E aí galera, Alexandre Lerps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de armas de Monster Hunter Rise e hoje mostrando todos os movimentos que já estão disponíveis da Insect Glaive, ok meus amigos? Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, isso já vai ajudar também bastante os iniciantes. As redes sociais do canal estão aí na descrição, lives rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LerpsTV. Se você é novo no canal, convide pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho aí do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Lembra vocês sempre no início do vídeo que a gente já tem um tutorial completinho em Monster Hunter Road Iceborne. Serve bastante porque 90% dos movimentos foram mantidos, tá? Então se você quiser conferir, eu vou deixar aí na descrição e passando no izinho. E vamos lá então, vamos abordar aqui o que a gente já tem disponível na demo. Lembrando, mais uma vez, né? Que a gente vai fazer o tutorial completinho quando o jogo de fato for lançado. Bem, a Insect Glaive, meus amigos, é uma arma que eu diria que é uma das mais versáteis, mais divertidas. E eu acho que é uma arma fácil de qualquer pessoa gostar rapidamente. Se você tá na dúvida de que arma você pode gostar, Insect Glaive é uma excelente arma pra começar, tá? Vocês vão ver porque é uma arma bastante acrobática, né? Ela tem algumas mecânicas bem legais. A mecânica principal dessa arma é baseada no Inseto dela, tá? Que Inseto? Que fica logo ao lado ali da barra de afiação. Porém, a gente vai ver isso em funcionamento só quando a gente for lá no monstro. Então eu vou mostrar primeiro alguns movimentos básicos, ok? Sacando a arma com o X, você pode apertar X uma vez, X duas vezes, X três vezes. Você pode apertar até X três vezes, por exemplo, depois o A. Você pode apertar o A uma vez, vai dar esse corte baixo. A duas vezes, vai dar esse golpe que já avança. Pode apertar aqui, por exemplo, o X pra trás e A. Você meio que reposiciona, tá? Você pode fazer o combo infinito apertando ataques leves duas vezes e o ataque mais pesado com A uma vez. Repetindo isso, então, X duas vezes, A. A, X duas vezes, A, X duas vezes, A. Por aí vai apertando o A pra trás quando você quiser fazer o reposicionamento, tá? Isso serve pra tudo. Então vai combinando aí, brincando de combinar o X e o A, sempre reposicionando, apertando o A pra trás quando você ficar numa posição ruim, né? Em relação ao monstro. Outra mecânica importante aqui, como ela é uma arma bastante leve, ela é acrobática, você pode fazer golpes aéreos. Pra isso, você vai apertar o ZR mais B e aí ela praticamente te lança no ar, né? Então, apertando o ZR mais B, você vai dar um salto. Você apertar o ZR mais B e o X, você vai dar um corte básico. Se você apertar o ZR mais B e o B, você já dá uma avançada, né? Um salto que é utilizado pra se aproximar do monstro. Se você apertar o ZR mais B e o A, já dá um corte avante, né? Que é um corte também na direção que você está querendo ir. No meio do salto, né? Com o B aqui, por exemplo, você pode apertar o X, tá? Se você apertar o X, quando a gente tiver Buffs, vocês vão notar que a gente consegue danos extras, tá? O X dá um dano de montaria bem interessante. E quando você pegar alguns Buffs com o inseto, ele vai descer girando, você ganha Hits extras. A medida que a gente vai pegando ali, né? Os Buffs, vai melhorando a nossa movimentação. A gente ganha alguns Moves extras em todos esses combos básicos. Mas é importante você entender os combos básicos, porque você vai utilizá-los também, quando você já estiver com os Buffs do Kinseto. Uma mecânica importantíssima da Insect Glaive é utilizar o Kinseto. Basicamente, pra lançar o Kinseto, você vai mirar com o ZR e apertar X. Normalmente, os Buffs vão estar nas partes do monstro. Então, você vai mirar na cabeça. Normalmente, na cabeça, você vai pegar o Buff de ataque. Na perna dianteira, normalmente, você pega ali, por exemplo, o Buff laranjado. No rabo ou nas asas, né? Às vezes, você pega aí, por exemplo, o Buff branco, tá? Que é o Buff que vai melhorar o seu movimento. O Buff vermelho vai melhorar o seu ataque. O Buff amarelo, aqui, pelo que eu entendi, ele está ajudando você a não ser repelido, tá? Então, é importante que você saiba enviar o Kinseto, tá? Você envia apertando o X lá na cabeça do monstro. E pra trazer de volta, você aperta o ZR mais A. ZR mais X pra enviar, ZR mais A pra trazer o Kinseto de volta. Você pode enviar ele também com ZR mais R, tá? Aí, dependendo da Glaive que você estiver utilizando, né? Tem algumas Glaives que elas têm fumaça, aquela fumacinha. Aí, o inseto vai ficar lá batendo, né? E jogando alguma fumacinha também. Você pode utilizar essa fumacinha pra explosão. Normalmente, você envia um inseto com R pra ele ficar lá batendo, né? Naquela parte ali do monstro e tal. E agora, a gente pode falar um pouquinho também dos movimentos novos, né? Com o C da Ferria. Então, o primeiro deles, você vai utilizar o ZL mais o X. Você vai ganhar um salto extra agora. Ele salta, né? Já te lança na direção que você quer ir, tá? E você pode utilizar os movimentos acrobáticos que você já tinha. Então, se você se lançar com o ZL mais o X e apertar o B, você já consegue um pulo extra. Se você utilizar, apertar o B e depois o A, você já faz o corte avante. Se você fizer, apertar o B e apertar o ZL mais o X de novo, né? Se você tiver mais de um inseto, a gente precisa esperar ele voltar. Você consegue estender ainda mais, ó. Apertou o B, ZL mais o X. Apertou o B e aí por aí vai, tá? Então, você consegue grandes distâncias agora com a Insect Glaive. A gente pode até pegar aqui, por exemplo, né? Acho que aqui, logo atrás da casa, a gente pode subir lá em cima. Pra vocês entenderem melhor, né? A gente pode cobrir distâncias bem grandes com essa brincadeira, ó. ZL mais X, B, ZL mais X, B e por aí vai. Se você pegar aqueles insetos extras, né? Aí você consegue ainda distâncias maiores, viu? Observe que a minha estamina tava baixa. Então, já atrapalha um pouquinho também, que você tem que ficar esperando a estamina voltar. O outro movimento é o ZL mais A, né? Ele basicamente faz com que você... Se você mandou lá o seu quinseto, né? Ele tá lá no monstro, por exemplo. Se você apertou ali o ZL mais A, ó. Ele chama o quinseto de volta. O quinseto vai voltar. No que ele voltou a estamina do quinseto, que fica logo abaixo ali dos buffs. Um, dois, três. A estamina do quinseto volta e a sua vida, ela começa a regenerar aos pouquinhos, tá? Então, é legal. Já ajuda também a voltar na sua vida aos pouquinhos. Apertou aqui ZL mais A. Pelo que eu entendi, parece que ela te dá uma pequena janela de vulnerabilidade também, se você usar isso no momento certo. Por exemplo, um monstro vai te acertar, você usou o ZL mais A nesse momento específico. Você ganha uma pequena janelinha de invulnerabilidade, tá? Agora vamos. Agora vamos pra batalha que eu explico melhor essa questão dos buffs, que é essencial, né? Pra Glee. Primeira coisa que você vai fazer, quando for enfrentar um monstro, é apertar o ZR mais o A na cabeça do monstro. Aí ele pegou no peito dele, né? Pegou o buff amarelo, tá vendo? Aí aperta o ZR mais A pra trazer de volta. Peguei o buff. Tenta jogar na cabeça agora, ó. Bateu no pé dele, pegou o amarelo, o branco, né? ZR mais A pra trazer de volta. ZR mais X, vamos tentar pegar ali na cabeça dele, ó. Mandar o inseto lá. Vai ser um pouquinho chato, né? Porque ele não para quieto, ó. Jogou, pegou. Bateu na cabeça. Traz de volta. Agora a nossa movimentação vai estar muito melhor, porque estamos com os buffs. Inclusive, se o monstro gritar, agora a gente já vai ter tampões, tá? Porque a gente tá com os buffs acumulados, os movimentos, os combos que a gente mostrou lá no início. Se você utilizar agora, por exemplo, saltar, né? Dar um salto e apertar o X em seguida, ó. A quantidade de hits que você dá no A é bem maior do que antes, ó. 1 já acumula dano de montaria. Se você apertar A no A, olha quanto ele já gira e faz de hits no A, né? A mesma coisa se você apertar o X várias vezes. Olha a quantidade de hits que ele tá dando. Se você fizer o combo infinito também, né? X mais X mais A. X mais X mais A. Que é aquele combo infinito. Você vai dar muito mais hits agora também. A mesma coisa permanece, né? Usou o A pra trás. Pra você estar ali no meio do combo, né? X várias vezes. Apertou o A pra trás pra se reposicionar. Pode usar agora um combo com o A três vezes, ó. 1, 2, 3. Tira dano pra caramba. Viu que ele gritou e não tirou nada, né? A gente tá com tampões agora, ó. O A três vezes é bom pra caramba. E aí pode ir mixando tudo aquilo que a gente já mostrou. Só que agora com os buffs você consegue um hit adicional com o A também. Que é muito, muito bom. Ó, vou iniciar o golpe com os L mais X. Me lancei nele. Aperto o A. Começa a bater. Enquanto você tá caindo, aperta o A de novo. Viu que ele gritou? E a gente agora tá com tampões por conta dos buffs, né? Apertou os L mais X enquanto tá no A, né? Você se reposiciona, ó. Bum. Apertei o A. B pra me esquivar. Z L mais X. Reposiciona. Z L mais X. Tá vendo? O quanto a Glaive ganha aí uma... Uma... Como é que se diz, né? Versatilidade ainda maior. Apertou o X no A. Excelente, né? O combo com A três vezes aqui, ó. Tira dano pra caramba. Combo infinito também. Por aí vai. Se lança. E aí vai, cara. Vai mixando tudo que a gente mostrou. E aí você pode apertar o Z L mais A também. Em algum momento que você vai tomar um hit, por exemplo, né? Pra você esquivar naquele momento exato. Vamos tomar um hit aqui pra explicar melhor. Ó. Tomamos um hit, né? Tomamos um hit. Eu quero mostrar pra vocês agora o golpe de retorno do Kinseto. Então a gente mandou o Kinseto lá. Vou apertar o Z L mais A. E olha só. O Kinseto retornou pra mim. A estamina dele voltou. Por completa. E ao mesmo tempo a nossa vida começou a encher aos pouquinhos. Tá vendo que ela enche bem pouquinho, pouquinho? Talvez tenha alguma skill no jogo final que faça a nossa vida encher em uma quantidade maior e mais rápido do que com a build atual que a gente tá aqui. Porque do jeito que ela voltou ali é bem pouco, né? Ó. Mais uma vez. O Kinseto voltou. Bom, você viu que meio que fugi do grito dele, né? Com o Z L mais A no momento exato. O Kinseto voltou. A minha vida tá voltando aos pouquinhos. Lá tá enchendo. Basicamente, acho que esse é o principal que vocês precisam saber da Glave que já tem disponível, tá? Aqui no momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Se esse vídeo te ajudou também, comenta aí. Se puder recomendar pra outros amigos, eu vou agradecer demais. Considere se tornar um membro do canal se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo. Por aqui. E é isso, meus amigos. Não deixe também de se inscrever se você é novo. Segue lá na plataforma roxinha se quiser acompanhar as lives. Não deixe de conferir também os demais vídeos das outras armas também. Caso você queira abrir o leque e aprender um pouco mais sobre elas, ok? Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.